Dando continuidade ao nosso evento, gostaríamos de convidar o osteopata DO Luiz Rivas Cano para ministrar a palestra intitulada Lei da Artéria, Anatomia e Fisiologia. Residente na cidade de Hamburgo, é professor de osteopatia na Europa há 16 anos. Hoje é professor da Escola de Osteopatia Alemã e atua como osteopata na cidade de Hamburgo. Passo, neste momento, a palavra para o professor Luiz Rivas. Muito obrigado. Meu interesse hoje com... Bom, sou espanhol, mas vou falar portuñol. Meu interesse hoje com todos vocês é apresentar um pouco a Lei da Artéria, Historicamente, o Antotereo Estil colocou dentro das leis dele da osteopatia o problema de nutrição dos tecidos envolvidos na leção. Meu interesse é justamente um pouco o contrário. Seria ter a artéria como uma via para poder avaliar o paciente. E como meus colegas, Hermínio e nosso colega argentino falaram, através dessa artéria, escutar o paciente, não com as mãos, sino com a sintomatologia. E com essa sintomatologia, tentar fazer um diagnóstico graças ao comportamento que tem o sistema arterial dentro do corpo humano. Então, a artéria se forma embriologicamente por uma necessidade. Quando o embrião tem um tamanho não o suficiente para fazer uma difusão, quer dizer, quando a gente... É um embrião pequeno, a gente faz a troca de oxigênio, nutrientes para os diferentes tecidos nessa embriologia através de um preço de difusão. Chega um momento que esse embrião cresce o suficiente e as demandas metabólicas dos tecidos não conseguem mais ter oxigênio e nutrientes através dessa difusão. Então, o que acontece é que o corpo vai começando a fazer núcleos de células e através de uns factores eles vão fazendo aqueles vasos porque vão precisar de um processo de canalização para que chegue oxigênio e os nutrientes precisos para a formação de órgãos, etc., através de uns vasos que vão ser os vasos sanguíneos. Então, a artéria, ela cresce pela demanda, ela é formada pela natureza, pela demanda de oxigênio e nutrientes quando o embrião chega um pouco a um tamanho mais que suficiente para que a difusão não possa ser mais mantida. Então, a função principal do sistema cardiovascular é abastecer os tecidos do organismo de um jeito adequado. Tem que chegar todos os nutrientes, tem que chegar oxigênio o suficiente a todos os tecidos do corpo, dependendo da situação, dependendo do contexto do paciente. Então, dentro dessas funções seriam o aporte do oxigênio, o aporte dos outros nutrientes, por exemplo, glucosa, aminoácidos, enfim. Depois também vai transportar através das veias a eliminação do dióxido de carbono, eliminação dos iones hidrogênios, muito importante esse processo, mantendo as concentrações adequadas de iones em os tecidos para que tenha um controle iônico adequado às funções metabólicas de cada situação e transporte de várias hormonas e outras substâncias aos distintos tecidos. No sistema cardiovascular, é um sistema fechado que na circulação sistêmica está a mais ou menos 84% de toda a sangue, maioritariamente nas veias. Em sistema de repouso, quando o paciente está em repouso, em condições basais, a maior quantidade de sangue está nas veias. Por quê? Porque as veias vão ser também um reservório quando a gente precisa de mais sangue em outros tecidos. Então, em sistema basal, a gente vai ter um 7% no coração, um 9% na circulação pulmonar e um 84% no sistema venoso. Quando a situação precisa de ser, por exemplo, um estresse, que precisa de mais sangue em algum tecido, aí esses porcentagens vão mudar e o sistema venoso vai mandar mais sangue para o sistema arterial através de uma bomba cardíaca. Então, o coração vai bater mais rápido e o sangue das veias vai sair e vai se oxigenar, por isso também a gente tem mais frequência respiratória. E todo esse processo vai fazer com que a sangue seja transportada desde as veias até as artérias para cobrir essas necessidades quando o corpo requerir. Esporte, estresse, medo, enfim. Dentro da histologia do vaso, todos os vasos têm mais ou menos as mesmas camadas, tanto as veias como as artérias. Eu vou me dedicar simplesmente à parte arterial. Nessa parte arterial, a gente vai ter um endotélio, uma lámina mais interna, uma lámina meia, que a gente vai falar agora mais sobre ela, e uma lámina mais externa, ou adentícia, que adentícia é tecido conjuntivo, não é ceroso, é conjuntivo. Então, dentro dessa túnica meia, a gente tem fibras musculares e elastina, principalmente, com outros elementos. Mas a diferença entre algumas veias grandes e algumas veias, desculpa, algumas artérias grandes e algumas artérias pequenas é justamente a quantidade de musculatura, de fibras musculares que têm artéria ou em detrimento de fibras elásticas, elastina. No começo, quando eu leia essas coisas, eu achava que uma artéria, como uma artéria grande, a horta, quando sai do coração, ela vai ter muita massa muscular e pouca elastina. É justo o contrário. Ela vai ter muita elastina e pouca fibra muscular, porque um vaso de transmissão, a horta que ela faz, é transmitir a sangue que sai do vertículo esquerdo e leva toda essa sangue para o corpo. E nas artérias mais pequenas, as arteriolas, a elastina é menor e tem mais fibra muscular. Por quê? Porque quando a sangue está chegando no tecido, ela vai ter mais controle. Com a fibra muscular, pode fazer melhor uma vasodilatação ou uma vasoconstrição, dependendo das necessidades metabólicas do tecido. Então, assim que a artéria está chegando no tecido, ela vai ter mais fibra muscular e menos elastina. Nos capilares, não tem nada. Não tem fibra, não tem capa média. Tudo bem? Então, o controle, vai ter um controle local, que a gente vai ver por último, e um controle mais mais sistêmico, um controle central. O controle central acontece pelo sistema simpático. Ele está entre, as astras laterais, entre T1 e L2. Então, entre T1 e L2, o neurônio referente que vai controlar a artéria, vai sair pela rama anterior, é referente, vai entrar no nervo, e o ramo comunicante vai entrar no gânglio e aí ele vai fazer uma sinapses. Depois de fazer a sinapses, a fibra pós-ganglionar vai entrar de novo no mesmo nervo, do mesmo nível. Por exemplo, o T5 com T5, T6 com T6, e assim por diante. Então, vamos ter fibras que vão para a posterior, e vamos ter fibras que depois da sinapses no gânglio lateral-vertebral vão para a anterior. Tudo bem? Então, tudo o que seria a metâmera, músculo, osso, fásceas, iriam com esses nervos para controlar a quantidade central de sangue que vai chegar a cada tecido dentro da metâmera. Porém, o problema seria como chega essa sangue, como chega esse controle sanguíneo central aos membros superiores e inferiores. Então, o que o sistema faz é sempre desde T1 e L2, faz, sai o nervo, entra no mesmo nervo, por exemplo, T5 para T5, entra no gânglio lateral-vertebral e aí ela pode descer ou subir, dependendo do nível onde está, de T1 a T9, as fibras vão ter uma tendência a subir para nutrir a região cervical e, porém, o crânio e o membro superior. E desde T9, T10, para baixo, essas fibras vão descer pela cadena ganglionar e vão fazer sinapses nos gânglios lombares e sacrais para nutrir ou para enervar as artérias do membro inferior. Então, quando a gente, por exemplo, isso que significa na clínica? Eu gosto muito de levar tudo para a clínica. O que significa isso na clínica? Se eu tenho um dor, um problema no joelho porque tem um bloqueio, esse bloqueio não vai ser por uma contratura muscular. A contratura, os bloqueios vão acontecer porque a matriz extracelular vai se contrair e isso significa estar mais fibrosa, por isso que a gente sente que está mais duro. Está mais fibrosa porque tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio, pode ser por um problema do gânglio, que seria o nível de L3, L4, que é onde produz a sinapses, ou poderia ser no primeiro neurônio, que seria T10, T11, T12. Então, eu posso, por um problema de joelho, não só tenho que verificar L2, L3, L4, eu tenho que verificar também como estão as torácicas mais baixas. Essa seria a condição clínica. Por outro lado, temos uma coisa bem interessante que seriam todas as aferências. O sistema vascular também tem mecanorreceptores nas artérias. Esses mecanorreceptores sempre vão levar uma aferência ao sistema nervoso central. Por onde? Pelo mesmo caminho. Então, se a gente volta aqui, por exemplo, uma artéria da cabeça, uma artéria do ombro, por exemplo, do deltoides, ela vai acompanhar a aferência, vai entrar no gânglio, depois do gânglio vai entrar no nervo, aí vai ter no corpo posterior do nervo, o raquídeo vai ter o seu corpo neural, porque é um neurônio sensitivo, e vai fazer sinapses na lámina 1, às vezes na lámina 5, do corno posterior da medula. Então, todas as estruturas supra-torácicas, pescoço, membro superior e cabeça, elas vão levar aferências entre T1 e T8, especialmente membro superior de T5, desculpa, membro superior de T5 a T8, e tudo que seria cabeça e pescoço entre T1 e T4. Tudo bem? Isso vai ser depois bem importante. Para o membro inferior, ao contrário, o membro inferior vai entrar, mesma coisa, entra no gânglio, entra no nervo, o corpo neuronal está no gânglio posterior, sensitivo, e aí entra na lámina 1 ou lámina 5 do corno posterior. Entre T1, neste caso para o membro inferior, entre T10, T9, T10 e R2, não mais embaixo, não pode ser mais embaixo, não entra mais embaixo. Tudo bem. Então, aí temos as aferências, isso significa aferências, neurônios aferentes viscerais. Temos o vago, como ele também recebe 80% das fibras vagais são aferentes, então, levam informações de todos os tecidos do corpo e nervados pelo vago para o cérebro. Mesma coisa para a medula sacral, aqui, para os nervos esplânicos ou nervos pélvicos. Aí, porém, todo o que seria o toraco lumbar seria simpático, então, todas as artérias e os tecidos arteriais do crânio vão entrar sempre entre o T1 e o T4. Não tem mais aferências, se vocês veem, não tem mais aferências que para o vago no crânio, para o sacro o sacro e entre T1 e L2. Não tem simpaticamente tecido que levam a aferência a L3 ou a L4 ou a C3 ou a C4. Não existe. Não existe aferência lá. Simpática. Então, todas essas fibras vão chegar aqui para o corno posterior. Esse corno posterior, esses são os corpos neuronais quando chegam da pele, da víscera, do músculo. Passa pelo ganglio sensitivo posterior, entra no corno posterior e aqui estamos dentro do corno posterior. todos esses neurônios vão fazer sinapses com interneurônios que vão ascender pelas vias espinotalâmicas até o tálamo. E o tálamo vai coordenar aquela resposta. Vai ver todas as informações que chegam da pele, que chegam do músculo, que chegam da víscera e vai tentar fazer uma resposta com aquilo. Tudo bem? Então, importante dentro da medula seria quando a gente tem um paciente com uma dor, sei lá, vamos colocar o ombro, posso colocar qualquer exemplo, vamos colocar o ombro, ela poderia ter um problema do ombro, logicamente, mas temos que pensar metaméricamente o ombro, vamos colocar que seja C5, a região de C5, C5 não entra fibra simpática. A fibra simpática que chega do ombro entra entre T5. Então, T5 vai controlar o que? T5 vai controlar a sangue do ombro, mas também vai controlar a sangue do estômago, a sangue que chega também no fígado, toda aquela do nervo esplêntico maior. Então, todas essas vísceras entram entre T5 e T9, também em estruturas como do membro superior, o polgar, o bíceps, o cotovelo anterior, tudo isso entra também em T5. Então, quando temos uma sensibilização central medular, por um problema, por exemplo, do estômago, o sistema vai dar uma resposta tirando sangue de estruturas menos precisas nesse momento, pela demanda do estômago, e vai tirar sangue do cotovelo, vai tirar sangue do ombro e o paciente vai sentir a dor no ombro. Por quê? Porque o paciente vai... Por que o ombro e não o cotovelo, por exemplo? Eu sempre falo depende da demanda sanguínea. Se o paciente joga tênis, ele vai ter uma dor de ombro quando ele joga tênis. Ele vai achar ah, doi o ombro porque eu jogo tênis. Não, o vizinho também joga tênis e não tem dor de ombro. Ele tem dor de ombro porque a demanda sanguínea está levando a sangue para outro lugar e o ombro está sem sangue. Quando um aumento da solicitação da sangue do ombro não está dando o aporte que o ombro precisa, ele vai se queixar dando dor. Tudo bem? Opa! O que aconteceu? A Espanha é sempre esquisita, né? Abriu? Tudo bem? Nunca aconteceu isso, né? Bom. Tranquilo. Sim, claro. Apaguei eu? Ok. Tá. Já continuo, tranquilo. Obrigado. Ok. Foi aqui atrás, né? Agora? É isso. Ok. Depois voltamos aqui porque é importante. E para o sistema vascular, mesma coisa. Para o sistema visceral ou a astralateral vai mandar uma referência pela fibra anterior vai fazer uma... não vai fazer sinapses no gânglio lateral-vertebral sai pela cadena lateral-vertebral entra no gânglio neste caso celíaco se fosse um exemplo do estômago e aí vai fazer a sinapses para que a fibra pós-ganglionar entre no estômago e controle. Então, aqui a parte sensitiva que está na azul ela recebe as informações do estômago e ela vai atravessar o gânglio neste caso celíaco sem fazer sinapses vai subir pelo mesmo nervo entra no gânglio lateral-vertebral não faz sinapses entra pelo ramo comunicante entra agora assim para a rama posterior do nervo raquídeo por quê? Porque é sensitivo então aí se encontra o corpo neuronal como da pele como dos músculos como das fásceas e entra no corno posterior fazendo a sinapses na lamina 1 ou lamina 5 do corno posterior. Tudo bem? Então no final o sistema entre T1 e L2 controla toda a sangue do corpo então tem que imaginar não só o controle referente senão também o controle ou a recepção aferente de todo o sistema sanguíneo para a medula porque pode ser uma artéria que esteja dando o problema e fazendo uma facilitação e o paciente ter um problema no braço imaginem por exemplo como por exemplo falou agora o senhor Bergis por exemplo um dente eu acho mais interessante também falar o que é a artéria que está no dente no caso esse no 28 que seria 28 no 28 essa artéria esse dente está irrigado por uma artéria e sua aferência dessa artéria vai entrar em T1 L2 T1 neste caso não há T L2 uma artéria T L2 vai ser entre T1 e T4 mesma coisa por exemplo que coração então aí podemos também ter uma explicação entre o T4 coração e artéria que tem que vem desse dente que está por exemplo com uma inflamação com uma infeção tá então não é eu acho que existem vários caminhos para explicar os processos interessante seria ver as disfunções para tratar essa disfunção o caminho vem depois eu sempre trato o meu paciente e depois faço a conjetura do caminho mas não antes porque senão posso perder informação aqui temos um plano bem interessante porque aí temos a horta temos as artérias colocadas em ordem desde os grandes vasos até os capilares e depois vem as venas as venas pequenas até a vena cava tá então todas tem uma capa mais ou menos fina dentro do télio tanto as artérias como as veias agora aqui a elastina se vocês veem o músculo liso na horta é bem pouco comparado com a elastina e o justo contrário nas arteriolas antes dos capilares falamos que os capilares e as venulas não tem músculo liso nem elastina mas aqui sempre o caminho inverso na horta o músculo liso é pouco e tem muita elastina porque é um vaso de condução e nas arteriolas perto dos capilares a musculatura vai ser maior e a elastina vai ser menor por quê? porque o músculo arteriola vai ser a artéria que vai controlar no final a quantidade de sangue que vai receber o tecido dependendo da atividade metabólica do tecido então tem um controle de quanta sangue precisa cada tecido o controle está dentro das artérias mais pequenas as arteriolas também é interessante a área de exceção porque a horta tem uma área de 2,5 cm² mientras que por exemplo todas as arteriolas tem 40 cm² ou por exemplo os capilares 2.500 então o que significa isso? quanto maior seja a ascensão é como um rio quanto mais largo seja mais devagar mais tranquilo e mais pode beneficiar a troca de materiais neste caso como as artérias de oxigênio e nutrientes então a medida que a sessão aumenta a velocidade diminui a velocidade na horta é muito rápida assim que sai do coração a horta manda de volta para o corpo toda a sangue e na medida que essa árvore arterial vai se ramificando a velocidade vai sendo menor tanto que nos capilares fica quase até 3 minutos para que a troca de materiais oxigênio e outras substâncias seja realizada com sucesso aqui temos um esquema como se fosse uma rede paralela entre o coração que seria aqui o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito temos então quanto maior a resistência menos sangue recebe esse tecido quanto menor resistência maior sangue recebe esse tecido então o cérebro vai levar um 15% mais ou menos do gasto cardíaco temos que entender que o gasto cardíaco seria a suma de todos os gastos cardíacos o sumatório dos gastos cardíacos de todos os tecidos então se sumamos tudo isso deveria ser dar 100% então um 15% vai estar no cérebro o coração vai levar um 5% os brônquios 5% enfim isso não é muito interessante então se um tecido por exemplo o coração em um momento de estresse precisa de mais sangue ele vai diminuir a resistência vai fazer uma vasodilatação essa vasodilatação vai diminuir a resistência e o coração vai perceber mais sangue se num momento determinado de estresse por exemplo a pele não precisa de sangue ela vai aumentar a resistência do vaso fazendo uma vasoconstrição e a pele vai receber menos sangue naquele momento porque a demanda é outra sempre falo por que no sistema simpático parasimpático todo mundo fala uma situação de estresse o batimento cardíaco aumenta e o peristaltismo diminui por que isso acontece por que o corpo não tem sangue para todo o corpo não tem sangue para todo a gente tem que fazer essas prioridades o corpo e aliás o loco celúlios tem uma importância vital nessa repartição de sangue ele precisa de dar sangue para aquele tecido que vai precisar naquele momento e vai tirar de outro tecido por que o coração leva mais porque ele precisa agora mais e nós estamos para fazer digestão tudo bem então vai levar mais sangue ao coração e menos o sistema digestório e por isso que o sistema digestivo ele vai fazer menos função não é simplesmente por uma questão de inervação também uma questão de sangue aqui temos o valor absoluto que seria o porcentagem que a gente viu antes entre seria aqui o cérebro o coração a pele o rim o fígado a pele outros interessante seria por peso e no final o mais interessante seria a diferença aórtico-venosa por que por peso aqui por exemplo imaginem o rim por peso por 100 gramas de rim ele leva muita sangue ele precisa de muita sangue sem embargo o coração que está aqui no segundo lugar leva uns 70 por 100 gramas cada 100 gramas o coração leva 70 por cada 100 gramas de rim ele leva 300 é muita diferença por que? mas se a gente se fixa aqui na diferença arteriovenosa a gente vai ver o seguinte o coração tem uma diferença arteriovenosa de 11 que significa que toda a sangue que o coração chega ele gasta ele praticamente toda a sangue que chega para o coração ele a diferença arteriovenosa é muito grande então chega muita arteria e sai muita vena significa entra muito oxigênio sai muito dióxido de carbono significa que o metabolismo do coração é elevado mas o rim como exemplo só leva 1,5 é muito pouco por que? então por que leva 300 comparado aqui por peso e por enquanto na arteriovenosa só 1,5 porque a sangue que entra no rim é para ser filtrada não para ser não pelo gasto metabólico do rim o rim é barato o rim entra muita sangue muita artéria muito oxigênio mas sai pouco dióxido de carbono então isso porque a sangue do rim é para ser filtrada não é para ser usada então na final o mais interessante seria ver o plano final porque aqui que a gente sabe que elementos são mais caros e mais baratos o mais caro do corpo seria o coração é que mais diferença arteriovenosa leva o segundo mais caro seria o cérebro e o terceiro mais caro seria o músculo ok mais barato seria a pele e o rim seriam estruturas que podem ser sacrificadas em um momento de estresse tudo bem metabolicamente falando temos aqui outras tablas segundo o Gaiton é a mesma coisa aqui o Gaiton simplesmente ele colocou ainda mais mais tecidos mais diferenciados mas é a mesma coisa o mesmo princípio então ao controlar o fluxo sanguíneo praticamente nenhum tecido padece de uma deficiência nutricional todos os tecidos vão ter o aporte necessário preciso e essa é uma palavra interessante preciso para que? para manter o coração o mínimo o mínimo esforço do corpo então eu vou receber como tecido o mínimo preciso para que o meu coração não sofra não quero uma molécula mais de oxigênio se eu não preciso porque essa molécula de oxigênio pode precisar de outra do tecido e assim algumas situações por exemplo estresse medo esporte elas vão levar ao fluxo que pode aumentar até por exemplo no esporte entre 20 e 30 vezes o gasto metabólico de nível de repouso o fluxo vai aumentar até 30 vezes isso significa que o gasto cardíaco não pode aumentar mais de 4 a 7 vezes então como pode ser que tecidos aumentem metabolicamente 20 vezes o fluxo ou 30 vezes o fluxo de sangue e o coração não consiga aumentar mais de 4 a 7 vezes o gasto cardíaco como pode isso acontecer no corpo bom por lo tanto seria a conclusão não é possível aumentar simplesmente o fluxo sanguíneo em todo organismo quando o tecido particular demanda aumento de fluxo significa que a gente vai sacrificar na situação de estresse os tecidos vão ser sacrificados não vão levar sangue tudo bem então como o seu madruga fala as vezes temos que sacrificar algumas coisas para conseguir outras mas são e isso seria interessante são algumas situações o problema é que hoje em dia a gente tem os estresses que a gente sofre são constantes antigamente quando a gente morava nas cavernas o sable um leão eram os medos eram medos reais fome frio e aí a gente tinha uma motivação para realmente para adiante porque se não morríamos de fome morríamos de sede de frio ou de calor hoje em dia o frigovar está a 3 metros ou no telefone inclusive ligo para pizza e a pizza chega em casa enfim não preciso de fazer nenhum esforço os estresses são mais contínuos porque se eu tenho um chefe que é chato ou se eu tenho uma hipótese que é cara ou elevada os impostos subem enfim e tudo isso faz com que meu pensamento esteja constantemente no estresse então alguma situação se converte em uma situação crônica então aqueles tecidos vão ser sacrificados e vão começar a ter problemas metabólicos e aí é onde a gente vai ter que atuar para regular esse sentido não sei qual foi o exemplo agora não lembro bem do palestrante anterior argentino que ele falou que às vezes com a dieta por exemplo o exemplo dele melhorou algumas coisas de depressão ou ataque de pânico mas melhorou algumas coisas por quê? porque ele já teve mais energia ele com uma boa alimentação a repartição de nutrientes é melhor a qualidade de nutrientes é melhor e ele vai melhorar a depressão por quê? porque a depressão é também um sintoma não estou falando de depressões graves mas uma tristeza uma emoção também pode depender de que eu não tenha suficiente energia ou de que eu tenha uma inflamação então essas algumas situações vão se cumprindo se vão alongar no tempo e esse seria o problema então a gente tem um pressuposto sanguíneo a gente não tem sangue para tudo como a gente viu eu tenho que pressupostar que tecido vai levar sangue que tecido não vai levar sangue ou menos sangue naquela situação até restribuir e depois vai ter uma hiperemia reativa quer dizer se eu tenho um tecido que eu vou sacrificar durante sei lá um tempo que dure o estressor depois desse estressor proporcionalmente a quantidade do tempo que esse tecido não levou sangue vai receber mais sangue que antes que o resto dos tecidos como compensando esse corpo o corpo faz isso isso se chama hiperemia reativa também se dá no esporte mas por outro mecanismo tá então o tecido se a situação é estressante para esse tecido que foi sacrificado momentaneamente recebe de novo a sangue que faltou restribui de novo oxigênio e nutrientes que faltou pronto a instituição passou o problema hoje em dia é que eu tenho constantemente o pensamento ruim eu tenho medo de ser demitido eu tenho medo de não chegar adiante eu tenho medo enfim e isso faz com que meu pressuposto esteja desbalanceado ok então a gente vai fazer nesse pressuposto uma jerarquia então o cérebro ele vai mandar a sangue primeiro para o rei depois para a reina enfim assim por diante até o último pedacinho que seria o rei que a gente viu então como seria a regulação do fluxo a nível dos tecidos todos os mecanismos que dependem do aporte de sangue aos tecidos depende da atividade metabólica deste e da disponibilidade de oxigênio isso é muito importante porque depende da atividade metabólica então se o coração está batendo mais porque tem o estresse se o pulmão também a atividade metabólica aumentou precisa de mais sangue e também depende da disponibilidade de oxigênio depende do oxigênio por isso também técnicas respiratórias são muito importantes nutrir bem o diafragma aumentar bem a capacidade respiratória é muito importante para quê? para ter muita disponibilidade de oxigênio movimentos respiratórios também nas pesquisas aumentam ou melhoram muito inclusive problemas emocionais quanto maior seja o metabolismo ou menor a disponibilidade de oxigênio de alguns nutrientes do tecido maior será a velocidade da forma de oção das substâncias vasodilatadoras olha que interessante porque as substâncias vasodilatadoras nos tecidos são exatamente aquelas que a veia vai recolher por exemplo de óxido de carbono quando o dióxido de carbono aumenta isso vai fazer com que a artéria dilate para receber mais sangue interessante também adenosina que seria um subproduto de ter usado muito ATP adenosine trifosfato quando o ATP é usado eu vou liberar adenosina e a adenosina vai dilatar como se fosse um pensamento da artéria eu use o ATP que eu tinha eu libero adenosina e a adenosina vai dilatar porque agora preciso de mais sangue histamina iones potássio e hidrogênio que seria a maior quantidade de hidrogênio menor pH porque o pH é igual a menos logaritmo de concentração de hidrogênios então há mais hidrogênio mais ácido menos pH há menos concentração de hidrogênios mais pH mais alcalino então muita concentração de hidrogênios que seria ácido elástico que tem dois moléculas de hidrogênio eles vai fazer também uma vasodilatação e então imagina um tecido ela metabolicamente libera dióxido de carbono libera hidrogênio a artéria aumenta aumenta chega oxigênio e nutrientes que faz oxigênio no vaso quando oxigênio chega no vaso no tecido oxigênio no vaso vai fazer uma vasoconstrição como se fosse um sinal porque os receptores de oxigênio na artéria vão fazer uma vasoconstrição do tecido então quando chega um nível de oxigênio suficiente o vaso contraem metabolismo faz dióxido de carbono aumenta de novo o diâmetro chega oxigênio fecha e aí estamos o tempo todo entre dióxido de carbono e oxigênio controlado sem fazer nada dormindo correndo ou assistindo as palestras da idote aí temos um esse seria um controle dos tecidos e agora teríamos um de tipo nervoso que seria a rede simpática que está tapizando como se fosse uma malha nos vasos então o sistema simpático ele pode fechar fazendo uma vasoconstrição desculpa vasoconstrição do vaso e temos uma umoral que também seria aquela que o palestrante anterior falou dos alfa receptores e os beta receptores então a noradrenalina ela vai estimular os receptores alfa e os receptores beta os receptores alfa tem muitos subtipos que ele também falou alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 etc tem vários subtipos mas em geral dentro das artérias o receptor alfa vai fazer um avanço bom desculpa os receptores alfa vão a diminuir a atividade do do tecido e o beta aumentará a atividade do tecido por exemplo sempre vamos colocar dois exemplos como seriam os receptores das artérias que vão para o coração alfa receptores ou beta receptores beta receptores porque se eu tenho uma situação de estresse a noradrenalina eu preciso que dilate o vaso que está no coração então eu vou ter um beta receptor que vai fazer uma vasodilatação tudo bem mas como vai ser por exemplo os receptores das artérias que vão para o rim em uma situação de estresse vai ser alfa receptor por que? porque o rim é barato não preciso agora filtrar não é hora de detox agora eu preciso levar sangue para o coração e vou roubar vou tirar a sangue que leva para o rim então o rim vai ter alfa receptores e por exemplo o que vai fazer o que vai acontecer no ovário mesma coisa no ovário ele vai ter alfa receptor para que? porque agora que eu tenho estresse tenho que fugir tenho que atacar eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer alguma coisa eu não estou agora para procrear não está minha supervivência é mais importante que ter um filho agora então no ovário no testículo ele vai ser alfa receptor na vexiga que ele falou também vai ser beta receptor a gente vai ter mais precisar de fazer xixi em situações de estresse então temos seria a rede que temos aqui no lado esquerdo seriam os nervos que eles comprimem a nível neural com neurotransmissor contraem a luz do vaso fazendo a vasoconstrição e temos uma uma via humoral através da noranedrenalina e quando ela se acopla aos receptores alfa e beta tá então uma pergunta que eu sempre tenho no sistema nervoso simpático é o que? no sistema simpático no coração aumenta o batimento cardíaco beleza no pulmão aumenta o batimento não aumenta a frequência respiratória beleza no óleo o mamidriasis beleza no estômago diminui o peristaltismo beleza intestino diminui o peristaltismo e a secreção de enzimas digestivas ótimo e agora eu pergunto o que faz o sistema autônomo então o sistema nervoso simpático no ovário no rim no fígado o que faz aí? no ovário ele não vai fazer aumento da função ovárica ou disminuir a função ovárica ele vai controlar os vasos o sistema simpático no ovário é através dos vasos ele vai controlar dependendo da situação do paciente dependendo do contexto do paciente vai controlar a sangue que lhe chega para o tecido neste caso ovário em uma situação de estresse vasoconstrição em uma situação de não estresse vasodilatação tudo bem? então temos tudo isso primeiro controle que a gente vai fazer dentro da o sistema nosso vai ser metamérico então se a gente vê aqui mais uma não mais duas isso aqui temos um corte de transversão e aí temos o nervo em preto então tem uma rama anterior rama posterior e a rama anterior vai ser dividida em rama anterior lateral e rama anterior medial tudo bem todos esses ramos imaginem que fossem artérias então ela vai mandar informações para a mesma metámera ok o que acontece quando tenho um problema por exemplo do estômago ele vai mandar uma informação para T5 o que acontece e agora a distribuição de sangue vai ser dentro da metámera o controle vai ser dentro da metámera de onde vou tirar sangue se o estômago está precisando mais vou tirar sangue de todos os tecidos que tem a ver com T5 no ombro por exemplo eu coloco um exemplo também vamos colocar o trigémino já que estamos aqui também com palestrantes da Argentina vamos colocar por exemplo entre T1 e T4 a sangue que o vaso nervórum do trigémino ele vai mandar informações aferentes a T1 e T4 como coração como pulmão como a tiroides como o esófago como o óleo como o nariz como o ouvido então um problema do ouvido por exemplo que também o palestrante hoje brasileiro falou aferências do ouvido para o sistema arterial simpático ele pode mandar aferências e bloquear T1 e T5 ou T1 e T4 e aí o paciente pode ter uma sintomatologia de ombro por um problema do ouvido ou um problema de ATM por um problema do ouvido ou um problema de ATM por um problema do pulmão então como a gente vai fazer para tentar saber onde está esse tecido primeira coisa que a gente tem que saber na segunda-feira é verificar que metámera é a que está dando a dor dentro da anamnesis a gente pode fazer uma anamnesis qual a dor ombro e pensar todas as aferências que chegam da mesma metámera temos que pensar em sangue não temos que pensar em aferência sensitiva por exemplo uma dor de ombro eu não vou pensar em T5 ou T6 eu vou pensar em T5 ou T6 que é onde chega a aferência do ombro a nível simpático e tenho que encontrar dentro dessa metámera aqui que seria mais aqui dentro dessa metámera aqui que outros tecidos chegam também ou que outras artérias chegam também até o mesmo nível e aí poder perguntar para o paciente se ele teve uma cirurgia de óleo se ele teve um problema no dente se ele teve um problema no ouvido de pequeno muitas otícias de repetição que o palestrante falou e aí vou encontrando qual seria o tecido responsável que está tirando a sangue de outra estrutura então a fim de contas quando estou com o paciente ele me fala onde está o problema normalmente o problema que ele conta não é onde está o problema e vou pesquisar metaméricamente pensando simpaticamente que estruturas chegam lá também e podem concominar na medula e aí vou perguntar no paciente com perguntinhas se ele teve infeções ou alguma coisa naqueles tecidos e ele deveria bater certo aí eu vou tratar esse tecido e não o tecido que está com a dor não sei se consegui passar para vocês a ideia tá tá pronto mecanismos ok e isso que eu queria aqui e aqui temos a mesma coisa então temos a vexiga o músculo e a pele todas concominam no corno posterior e subem pelas vías espinotalâmicas para o tálamo aí ele vai dar uma resposta e essa resposta vai ser também do lucro cerúlios ele vai dar uma resposta quem leva mais sangue e quem menos sangue então se eu tenho um problema de vexiga ele vai dar mais sangue a vexiga e vai roubar da onde? da pele e a gente vai encontrar um porque a pele é barata então vai ter um dermatoma positivo vai tirar sangue da onde também? do osso porque o osso é barato então vai ter um esqueletoma positivo e depois porque o músculo é mais caro a gente viu que é mais caro se já chega no músculo já começamos a ter um pouco maior de gravidade se o músculo está atingido já sabemos que a pele normalmente deveria estar atingida e que o osso deveria estar atingido então que o osso esteja atingido e que a pele esteja atingida não significa que a pele ou o osso seja o tecido a tratar temos que procurar a vexiga que seria responsável de tirar a sangue da pele e do osso e no caso se a gravidade aumenta do músculo então a gente tem que procurar dentro dessa metâmera simpaticamente falando ou pensando que o tecido está tirando sangue daquela outra estrutura tudo bem e espero ter passado essa informação para vocês agora fico fora à disposição de perguntas enfim comentários e espero que tenham gostado então como Antio Telo Stil sempre falou mantenham puro chicos mantenham a osteopatia pura eu falo justamente o contrário ele não tinha livros de osteopatia ele não tinha wikipédia ele não tinha essas coisas então a gente não deve manter isso puro a gente tem que melhorar a osteopatia muito obrigado agradecemos o professor Luiz Rivas pela excelente palestra e em nome do idote entrego em mãos o livro do congresso o livro do professor Marcial Zanelli e o certificado de apresentação muito obrigado claro obrigado 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 obrigado